O importante é não usar repite. Repite no combate de robôs, não cura um round. Repite é feito para juntar chapinha fina de metal. Se você consegue deformar isso com a força da sua mão, o aniversário vai arrancar isso facilmente. Outro elemento de fixação interessante são as dobradiças. Então, tem tantas dobradiças de bota, dobradiças de piano, essas pontinhas ali em cima, elas têm sido muito utilizadas para fazer rampas articuladas. Então, você tem aqui um robô, a estrutura dele, você tem uma rampa, um robô tipo L, uma rampa frontal. Esse estilo do robô do top, ele tem uma rampa na frente. Só que ao invés de ser uma rampa fixa na estrutura, é uma rampa que tem uma articulação. Essa articulação faz com que a rampa esteja sempre rente ao chão. Mesmo que o robô levante um pouco o chassi, a dobradiça faz com que ela sempre desça e fique rente ao chão. Então, aqui dá alguns exemplos de dobradiça. Tem que tomar cuidado que tem dois tipos de dobradiças. Uma que entra com a junção dela para baixo do plano de fixação, e outra que não entra para baixo. Normalmente, essa daqui do direito é a melhor escolha, porque essa aqui vai ficar mais difícil de sementar uma superfície plana, por isso que tem um rebaixozinho aqui para ela. Então, isso aqui eu olhando a vista lateral, para lá, para ela fechar. E aqui alguns exemplos de robôs famosos que tem dobradiça. Aqui em cima à esquerda é o robô Hazard, que é um robô bastante parecido com o Titã. Na verdade, o Titã é bastante parecido com o Hazard, que está nasceu depois no Hazard. E esse robô, então, repara que ele tem uma rampa, ele tem aqui a dobradiça, e repara que, além dessa dobradiça, ele também fez um apoio aqui para deixar a rampa mais rígida, e ainda botou um coxinho aqui atrás, para quando a rampa sofreu um impacto e a rampa bater no próprio robô, ela ficar amortecida. Você vê que você dá para fazer muitas otimizações no projeto. E esse aqui pegou mais pesado ainda, ele fez a dobradiça integrada nas placas. Então, ele frezou as dobradiças integradas na própria placa e, nos dois lados, depois passou um pilo de aço integrado. Então, essa seria talvez a solução mais resistente, porque não é uma peça separada, não é uma peça única. Sem contar que a maioria dessas dobradiças são de aço de baixa resistência, ou de aço inóxido. Então, isso deforma facilmente. Então, tem que tomar cuidado com essas dobradiças tradicionais. Fazer a sua própria dobradiça, na maioria das vezes, é a melhor sobre cima. Para fixar em eixos, como é que a gente usa fixação? Normalmente, a fixação em eixos é feita através de chaveta. Então, você tem um eixo, você faz um rasgo de chaveta nele, um rebaixozinho aqui na forma de um detângulo. Você tem aqui a sua polia, ou a sua roda, ou a sua coroa, que você vai querer prender no eixo. Você faz também aqui o rasgo de chaveta nele, e você entra numa barrinha de seção quadrada entre eles, que é a chaveta. E, com isso, eles prendem no eixo. E toda a área da chaveta fica ajudando a manter esse acoplamento entre o eixo da sua peça. É a solução mais resistente que tem. A gente não recomenda, de forma nenhuma, usar set screen. Set screen seria esse parafusão alien aqui. Muitos polias tem que você vai apertando até ela a pressionar o eixo, que o combate eles não aguentam. O que acontece, por mais que você aperte, eles acabam surtando em uma arezinha pequena. Em português... Tem também anéis elásticos que pode utilizar, tem que ser um moscuro. É um moscuro. Esse parafuso de moscuro que entra para apertar o eixo. Se você for olhar, vai ser a área do círculozinho do parafuso, que ainda tem uma roxa nele que deixa ele mais frágil e está segurando. Enquanto o outro, você tem um chave inteiro, toda a área lateral da chaveira segurando. Então, isso daqui é uma opção muito melhor. Tem também anéis elásticos que pode utilizar. Só tem que tomar cuidado que, para prender esse anel no eixo, você precisa fazer um rebaixo do eixo. Isso para gerir. Normalmente, os eixos de motores acabam o combate quebrando no local onde esse anel entra. Uma outra opção de prender é utilizar colares. Então, aqui você tem uma opção de colares. Isso é basicamente uma peça ou marulha, uma peça única ou em duas peças diferentes, que você coloca sobre o eixo e você aperta o nível. Então, você pode colocar em qualquer posição. Em alguns casos, essas abraçadeiras de aço podem ser úteis, mas tem que tomar cuidado com o peso que você vai estar prendendo. Ninguém vai prender um motor com a abraçadeira, porque já foi feito, porque não vai aprentar. Você tem que imaginar que o seu robô vai ser arremessado devido ao bom adversário. O peso do seu motor vai ter uma inércia muito grande, porque ele vai ficar parado. Essa sobracadeira vai ter que aprentar esse peso. Então, o que a gente faz, por exemplo, no touro, a gente utiliza colares. A gente utiliza uma posição parecida com essa, só que aqui a base é presa no rojinho. Então, aqui é uma visão de cima do motor da árvore do touro, e aqui está a visão superior, essa parte superior do colar aqui. Então, você vê que tem dois parafusos, abre e prendendo ele, esmagando ali, pressionando como se fosse um colar. Essa é a solução resistente para isso. Bom, motores de exemplo. Como é que a gente faz acionamento dos robôs? Então, vou partir agora já para o próximo toque. Você tem várias maneiras de acionar. A maneira mais comum de acionar o motor, a mais utilizada para os robôs de combate, são motores elétricos. Tem vários tipos de motores elétricos. O motor elétrico para ser seria uma opção, mas é muito difícil controlar a velocidade deles com um sistema radiocontrolado. E as eletrônicas disponíveis, a maioria, não toleram as centenas de amperes, às vezes, que a gente necessita. Enquanto que motores de corrente contínua, motores de DC, já existem muitos que toleram essas correntes altas que a gente precisa. E os controladores deles são mais simples e mais baratos, ou menos caros, para tolerar essas centenas de amperes. Então, os motores de DC, aqui você tem uma visão do magmoto, que é um motor da arma de um amparo. Eles são, basicamente, uma carcaça com ímãs. Aqui é um motor que tem os enrolamentos, que são as séries de fios ali de cobre, que vão estar passando por aqui. E aqui você tem as escovas, que vão estar entrando em contato, nos contatos de um e do outro. E vai ter uma computação, à medida que esse motor vai girando, os circuitos vão mudando aqui dentro do motor, e, com isso, vai gerando sempre um corte. Tem uma série de equações, a gente não tem tempo de entrar nessas equações, mas tem gráficos desses motores de DC, que permite a gente, pelo menos, entender o comportamento deles. Esse gráfico mostra o torque que você consegue nesse motor, ou seja, quanto de torque ele consegue jogar no seu sistema, e qual seria a velocidade associada. Então, aqui, por exemplo, a velocidade que ele tem, quando o torque é zero, quando ele está livre, o motor está gerando livremente, sem gerar nada, só o motor sozinho. Ele consegue chegar nessa velocidade máxima aqui de cima. À medida que você vai colocando ele para trabalhar mais, colocar mais torque, a velocidade, claro, vai diminuindo. E você tem uma relação linear. Tem várias outras relações aqui entre eles. Então, você, quando for buscar um motor de corrente contínua, tem que tomar cuidado para não só ficar atento à potência máxima, só à eficiência máxima. Tenta descobrir toda a curva dele, tá? Porque, às vezes, muitos dados ficam camuflados, tá? Porque, por exemplo, você vai olhar, o fabricante vai dizer quem é a velocidade máxima e quem é o torque máximo dele, torque distal. Mas, muita gente pega e multiplica um pelo outro para ver qual a potência dele. Só que não tem nada de ver uma coisa com a outra. Por quê? Essa velocidade máxima acontece aqui com o torque zero. Quando você chega nesse torque máximo, o seu motor tem que estar parado. Então, as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Então, tem que tomar cuidado para não sair pegando os números, o datasheet, sair utilizando, sem perceber que, na verdade, o que vai dizer o comportamento de motor é o gráfico dele. Não de números individuais. O motor de DC, eles normalmente têm uma potência máxima mais ou menos aqui na metade da velocidade deles, a velocidade que eles têm no C-carne, tá? E eficiência máxima normalmente está quando ele está próximo da velocidade máxima, tipo 80% a 90% da velocidade máxima. Aí tudo depende da sua aplicação. Você está com um robô que está com a bateria e não está aguentando muito, tenta trabalhar mais na eficiência máxima, projetar a eficiência máxima. Você tem um robô que não é de combate, é um robô que vai ser utilizado fora, então, você quer que dure o máximo a bateria dele. Então, trabalhar com a rotação e o torque dele próximo da eficiência máxima. Agora eu estou em combate. Não me importa bateria, eu tenho bastante bateria, não me importa colocar o máximo de potência para poder vencer logo o combate, fazer logo o local. Vou tentar trabalhar aqui perto da potência máxima. da potência máxima.